Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Olá, meu nome é Ana Karina da Silva do Carvalho, tenho 37 anos, tenho a minha filha adotiva, tenho uma sobrinha que também eu já adotei, e o meu filho, Shaina, que vocês conhecem de 12 anos. A imagem que vocês estão a ver aí é chocante, portanto, peço que não mostrem a crianças essas fotos. Esse é um ano e meio, ou um ano, mais do que um ano e tal, desde que eu adoeci por causa da morte da minha mãe, as pessoas puseram-me na psiquiatria, houve conversas de droga e que ninguém ajudaria. A minha família tentou fazer o máximo, mas as coisas iam agravando. Eu consegui, pela psiquiatria, fazer uma chamada, que é proibido, mas eu consegui. De uma enfermeira, que sentiu muito a pena minha, porque eu estava bem, eu tinha 4 altas, mas a minha família não me deixava sair de lá. As pessoas que ficaram a saber que eu estive lá, iam, levavam alguma comida, porque, infelizmente, a psiquiatria não tem condições nenhuma. Sofri bastante, tive muita dor de estar fora dos meus filhos. Fome, várias vezes, porque só dá um fuba amarela, eu engordei. Aí começamos a notar que eu estava a ter uma bola deste lado. E a barriga foi crescendo, foi crescendo. Levavam o Maria Pia, nem numa clínica levaram. As pessoas abandonaram, por causa das fofocas de droga, disso, daquilo. As pessoas não queriam ajudar, porque pensavam que eu estava a usar o dinheiro deles, ou a ajuda deles para isso. As poucas pessoas que acreditaram a mim, eu consegui sair da psiquiatria. Consegui 4 ou 5 meses que eu passei na psiquiatria. Cada dia que passasse, eu orava muito. Eu lia a bíblia todo dia, porque não se faz nada lá. As enfermeiras, as vigilantes vinham no quarto. Karina, não fica assim, Karina, vai passar. Eu falava com as psicólogas, elas me davam a alta. 4 altas. Minha família não me deixou sair de lá, disse que eu precisava ficar 2 anos, porque afetou muito a morte da minha mãe. Eu tive um surto psicótico novamente, e perdi a memória. Eu não sabia o meu nome, não sabia nada. Isso foi o ano, ano passado. Dia 24, eu fiz perder, mas ela é minha amiga. Fiz perder o emprego de uma funcionária. Ela não aguentava me ver assim. Ela dizia, tu falas bem, tu estás bem, Karina. Por que que te fazem isso? Por que tanto? Quase ninguém vem te ver, não trazem comida. Então, por que nós éramos um quarto de... Eu ainda dormia no quarto, tive privilégio. Os outros dormem no chão, em colchões rasgados. E eu não sei. As ajudas que vão para lá, nós vemos. Mas não nos dão. Nem papel higiênico. Só nos últimos dias que começamos a reclamar, a reclamar. Mas é maluco, é maluca. Todas só queriam saber da droga, disso, daquilo. Minha vida. Era doloroso todos os dias ter que estar a repetir as coisas. Eu não sou santa. Eu fiz droga. Eu fiz no passado. Mas não foi agora. Foi muito no passado. E tem uma pessoa culpada por isso. Mas eu não vou falar o nome. Eu não quero problemas. Eu só quero paz, saúde e condições para os meus filhos. Quando eu saí da psiquiatria, dia 24, ela abriu. Ela estava com as chaves. Abriu. Me pôs um casaco com toca. Me pôs um vestido. E me ensinou como fugir de lá. Eu fugi. Fui para o meu primo. Fiquei um mês. E depois, dois anjos apareceram na minha vida. E ajudaram com a alugueira no Quilamba. Mas eles disseram que já não podiam pagar mais. Então, a minha barriga foi crescendo. Eu fui engordando. Fui crescendo. A barriga... Eu já não sabia o que estava acontecendo. Era a hérnia. Tumor. E... Era a hérnia. Tumor. E o... E o mioma. Então, operei na multa-profil com a ajuda desses dois anjos que eu liguei da psiquiatria. Eles foram lá. Um foi para ver se é verdade. E disse ela tem que sair daqui. A minha barriga estava assim. de lado e depois começou a abrir deste lado. Então, esta noite... eu saí, avisei a eles que eu fugi, que eu já não aguentava. O meu... 24 não seria assim. Eu pedi na minha família para me buscar só para o 24. Não aceitaram. Muitos pacientes lá saem só para o dia 24 ou o aniversário. e a minha família não aceitou. A minha família não aceitou. Me negaram e depois me mentiram que estavam para me fazer uma surpresa. Mas era noite. Eram 19 horas que elas iam me buscar. Era mentira. Essa é a minha cara sem maquiagem. Sem preparação, sem nada. Esse é o meu desespero de estar cá. Essas feridas todas que vocês estão a ver são operações. Eu já estou na terceira operação. Eu quando saí, eu comecei a ligar para aquelas pessoas que eu pensava que eram meus amigos. Que eram meus fãs, meus amigos, família. e pedia essa ajuda, pedia aquela ajuda. Comecei a conhecer pessoas novas que me ajudavam um bocado ali e um bocado ali para eu poder apanhar táxi. A vergonha maior foi ter que apanhar pendungueiro. Ver aquela gente toda olhar para mim. e me reconhecerem. E eu tentar mentir que não era eu. Então, eu, a minha filha, a minha sobrinha, apanhávamos o táxi com o meu filho. íamos, fizemos muitas consultas, muitas consultas. Muitos exames, não estavam a saber o que que eu tinha. Até que chegou o doutor Salize. Meu pai, meu doutor, eu tenho ele como pai agora. e disse eu quem disse na multa e prefiro me trazer essa miúda. E decidiu tirar o tumor e a hérnia. tiramos, só que eu ainda tinha o... desculpem, eu estava a chorar. ainda tinha uma outra operação para fazer. Então, o doutor fechou porque disse que foram oito horas de operação e que eu não ia aguentar. Não ia aguentar, estava a perder muito sangue. Então, eu peguei, eu peguei, tive alta, depois de um mês, curou. Eu não tenho condições, eu tenho casa, mas não tenho condições. A inclina roubou todos os ar-condicionados quando nós chegamos em casa. A minha filha ficava comigo ou a minha sobrinha ficava comigo no hospital e uns dias antes dela ter que sair da casa, ela saiu antes, não saiu na data que tinha que sair para poder levar o que ela encontrou. Chegamos em casa, vinha prima, vinha trabalhadora, rouba daqui, rouba daqui lá, conseguimos um dinheiro e compramos três ventoinhas, duas, já está estragada. Então, essa primeira imagem, a que está preta, foi a outra imagem, desculpa, tem uma imagem que está fechada, que é a última, que está fechada ela começou a abrir. Foi um ponto daqui, um ponto daqui, um ponto daqui, quando demos por conta, começou a abrir. E eu em casa, sem condições, muitas vezes, para apanhar um táxi, uma outra amiga apareceu, mas vamos falar em duas, três. três. O meu pai não tinha condições de estar com problemas financeiros, a minha irmã tentou ajudar, mas partou de vai, volta no hospital, faz isso, faz aquilo, ela também tem a sua própria família, então eu fiquei só com a minha família, que são os meus filhos. Alguns amigos ajudaram com 10, com 50, eu não nunca pensei na minha vida, pegar esse dinheiro, eu estou a rir porque eu já peguei tanto dinheiro para chegar até aqui, eu já ajudei tanta gente. Quando viram o vídeo do Nacobeta que eu lancei, que eu fui com as flores, com tudo, eu consegui resolver a questão dele, infelizmente ele foi. Infelizmente um ano depois ele foi, mas eu lá no Maria Pia com a minha força, sem a ajuda de ninguém. Eu fiz esse vídeo e postei e aí as pessoas começaram a se preocupar e eu disse no vídeo quando se tu morres até me chamaram de bruxa vai aparecer um monte de gente a fazer homenagem evento disso para angariar para a família. Eu falei isso nele. e sinto que poderá acontecer comigo e eu não tenho com quem deixar os meus filhos. Senhor Presidente, doutor, primeiro antes de falar do senhor presidente, eu falei do doutor saliza. 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 Ele fez a primeira operação. Eu vim para casa mas sem condições, abafou, abafou, abafou. fomos para uma outra clínica que um doutor arranjou. Os tratamentos começaram a abrir mais e tirar o papel morto. É essa parte preta que vocês estão a ver. É uma parte que estava preta. Que ficou preto. então tivemos que fazer uma outra operação na multiprofil. Me aguentaram demais porque eu sou chata. Sou mimosa. Cortaram a parte preta toda e fizeram a outra foto que vocês estão a ver aí que tem assim os buraquinhos fizeram só pontos por fora para não infectar outra vez. Só que começou a abrir porque começou a abrir novamente e vocês têm aí a imagem. Está por sequência. É só verem os números. Começou a abrir e tivemos que fazer mais uma operação que essa operação abrimos tirou-se tudo toda a parte preta a parte preta já tinha tirado os pontos começaram a abrir começou a infectar tudo e foi subindo e cavando. Então não tenho pele suficiente para voltar a fechar a barriga. Lá fora eu conseguiria. Não estou a dizer que os doutores aqui não são bons mas há maneiras eu vi na internet. então senhor presidente faz verdadeiros amigos família humildemente eu peço ajuda para mim e para os meus filhos. Nós só queremos sair daqui e ter saúde. eu já não tenho mais nada para fazer aqui em Angola dei brilho dei tudo fiz tudo ajudei muita gente em tudo ensinei ajudei crianças eu não estou a repudiar não família dinheiro daqui dinheiro daqui eu viajava muito trazia roupas para as primas para as amigas que abandonaram todas eu ainda mandei mensagem a elas a dizer o que mal é que eu vos fiz para vocês simplesmente de um dia já tem marido mas eram só estavam no meu rabo todo mundo sabe disso as pessoas me viam sempre com as minhas amigas que eu lhes preparava lhes tirei das casas delas para viver comigo como filho e como meu ex-marido meu primeiro marido e isso tudo eu penso encarecidamente se eu errei e eu tenho eu errei muito mas eu penso que vocês pensem aonde é que me viram a fazer as coisas que vocês dizem que eu faço quem são essas pessoas que conseguiram estragar minha carreira que eu criei sozinha desde os 14 anos eu trabalho desde os meus 17 anos já era top moda nesse país fui representar o nosso país em Portugal fui para Tanzânia quando ganhei o prêmio que eu trouxe o aeroporto estava cheio para me receberem a faixa era grande são 200 países que eu representei e eu ganhei aonde está o sacrifício que eu fiz de vender joias minhas porque eu não tinha apoio às vezes para eu poder ir nos lares e ajudar as crianças fazia cartas de pedido mas não me respondiam muitas das vezes aonde está a minha Angola eu sou nada não fui nada não te representei nada senhor presidente eu peço a tua ajuda me tira desse país com os meus filhos e eu quero a minha saúde ser tratada lá fora e quero viver lá porque eu aqui já não tenho nada nem amigos nem nada tudo falsidade quando eu pedi ajuda muitos ainda tiveram a mobilidade de me dizer a tua cena da Coreia da droga foram buscar aquilo que é mentira porque foi provado com uma carta da embaixada a provar está na internet voltar a isso tudo perder a mãe perder marido perder as bebês eu já perdi tudo eu só tenho os meus filhos a única coisa que eu penso é que eu vá me embora por favor e a minha saúde esse é o meu curativo de ontem eu vou um dia sem um dia não nem dinheiro pra táxi eu tenho às vezes então eu apanho o candogueiro minha ferida não melhora eu apanho o calor eu durmo no calor aquelas pessoas que eu pensei que dando a mão é um dia eu ia receber foram as pessoas que mais me ignoraram e foram falsas porque eu lhes recebi na minha casa recebi no trabalho de emprego esses famosos eu não recebi uma visita de um famoso eu não recebi uma chamada fizeram no princípio quando eu saí depois eu pensei que eu já estava bem só que depois aquilo piorou fizeram homenagem a Karina acabou dali eu saí dali com a homenagem cinco meses eles cumpriram o que metade das coisas depois já não atendiam que era a cesta básica acorda cedo põe o pé na estrada deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa quando chega a praça tchau Amém.